HOMENS E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te ama, te trata, te trata com carinho, com respeito e amor E vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes Esse é o homem de verdade, pois é HOMENS Gosto de todo, dos moreno, dos mulato, dos branquinho, dos loirinho, dos loirinho e dos criolos Só tem que ser homem Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem Pois é, tem muito homem Todo homem que se preza tem que pôr respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te ama, te trata, te trata com carinho, com respeito e amor E vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes Esse é o homem de verdade, esse é o homem de verdade Pois é, é esse, é esse Esse é o homem de verdade Pois é, pois é Tem muito homem Tem muito homem pelas ruas, nos bares, à noite, de madrugada É, eu gosto de todos Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho